No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um super triper caseiro com tubo e conexões de cano PVC gastando aí em torno de 20 reais, tá bom? Então se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, para ativar as notificações e deixar aquele like aí para estar ajudando o canal, viu gente? Lembrando que o link do material vai estar na descrição do vídeo Logo após o vídeo terminar você vai estar vendo aí a lista de materiais e vai estar fazendo esse projeto que com certeza vai te custar bem pouquinho A gente sabe que hoje um tripé custa em torno de 200 a 300 reais de tripé básico que venha a suprir as suas necessidades na hora de gravar Então hoje você vai poder fazer um super tripé, gastando um pouquinho e com a qualidade aí muito bacana Então sem mais enrolação, bora para o vídeo O nosso material já na bancada, né? Já cortei aqui os canos, né? Para adiantar E o que você vai precisar é de uma barra de cano de 25 milímetros E aí você vai dividir, tirar um pedaço aí de um metro Depois você vai cortar quatro pedaços aí de 25 centímetros Depois mais dois pedaços, né? De 15 centímetros E mais um pedaço aí aproximadamente de 20 centímetros, tá bom? E depois você vai precisar também de cinco taps de 25 milímetros Uma luva lisa, né? De 25 milímetros Uma luva de redução de 25 para 20 E 3T de 25 milímetros Também você vai precisar de um pedaço de cano aí É, aproximadamente de 60 centímetros, né? Da barra de 20 milímetros É, você vai utilizar também esse parafuso, né? E no decorrer do vídeo você vai entender para que serve Você vai utilizar também essa porca borboleta juntamente com o parafuso Né? Você vai entender também o projeto aí Você vai utilizar também uma sapata aqui, ó De colocar celular No meu caso é que eu encontrei aqui no tripé que eu tinha em casa, né? Que acabou quebrando E aí eu aproveitei essa peça aí Que vai ser super útil aí para o nosso projeto E ainda você vai utilizar um alicate de bico E um martelo, tá certo? Beleza, pessoal? Aqui a gente vai conectar o nosso T, né? Na nossa parte do cano Nesse mesmo esquema aqui que você está vendo Aí você vai pegar outra parte do cano e conectar, né? Na outra lateral do T E aí vai estar montando essa peça, né? De um lado Da mesma forma você vai estar montando aqui a outra lateral, né? Colocando o T de um lado E aí você vai pegar outra peça Encaixar na outra lateral E assim vai estar montando aí suas duas peças, né? Do lado direito e do lado esquerdo Aí com essa peça a gente vai estar encaixando aqui no T Dessa forma E agora a gente vai conectar nosso T Lembrando que tem que estar para cima, né? Aí para não ficar errado, viu gente? Aí você encaixa Aí pega outro pedacinho de cano Faz o mesmo procedimento, né? Encaixa do outro lado Aí logo após você faz aí A conclusão, né? Da base do tripé Encaixadinho perfeito Agora a gente vai pegar aqui essa luva, né? Vocês podem ver Eu já fiz aqui um furo no meio dela Com a bronca de 5 milímetros Aí aqui minha porca borboleta, né? Que eu vou encaixar Vou fazer a rosca na luva Para ficar mais fácil na hora do aperto, viu? E agora eu vou estar encaixando aqui a luva Né? No cano Dá uma batidinha com o martelo aqui Para ficar mais seguro E agora eu vou estar encaixando aqui, né? Na parte de baixo Fazendo a nossa base Tá vendo aí, galera? É muito prático, né? Muito simples E vai te ajudar muito aí nos seus vídeos Esse projeto, viu? Bom, pessoal Já com o nosso tapis aqui A gente vai utilizar essa broca de 5, né? Broca de número 5 E vamos perfurar aqui o meio, né? Do nosso tapis E na sequência vai ficar assim, ó Né? Já com o furo aqui no centro É... Já pronta para receber o parafuso, né? Parafuso que vai ser... É... Rosqueado aí por trás do tapis Para fazer a nossa sapata, né? E com o auxílio de um alicate de bico A gente vai estar... É... Rosqueando esse parafuso Bom, pessoal Vai ficar assim nossa peça, né? Já com o parafuso encaixado E agora a gente vai estar utilizando aqui, né? A nossa peça aí que coloca o celular, né? Vamos encaixar aqui no parafuso Ó aí, galera Bem justinho, né? Bem legal Agora a gente vai pegar essa peça de cana aqui de 25 É 25 milímetros E vamos encaixar aqui, né? Nosso tapis Lembrando que aqui, pessoal É 20 centímetros, viu? É de comprimento E aí vamos encaixar aqui Agora a gente vai estar utilizando aqui Uma luva de redução, né? De 25 para 20 Aí na sequência A gente vai utilizar esse pedaço de cano De 60 centímetros Uma barra de 20 milímetros E aí a gente vai encaixar aqui, ó Bacana, viu? Bem legal E aí a gente vai estar pronto Para colocar na nossa parte de baixo aí do tripé Agora a gente vai encaixar, pessoal Uma peça na outra Vocês podem ver aí que está sem apoio, né? Está folgado E agora a gente vai estar utilizando aquela peça lá do início, né? Que é aquela porca borboleta Juntamente com o parafuso Né? Vamos estar aí Colocando aqui nesse furo aqui Deixa eu aproximar mais Aqui nesse furo, né? E aí vamos estar fazendo a rosca aí na luva Para ficar bem firme, né? Bem fixa Ok, né? Bacana aí, ó Vocês podem ver Já conectar aqui a nossa peça Aí a gente folga Aí dá um aperto aqui, ó Travada bacana, viu? Agora a gente vai colocar aqui o nosso tápis Aqui nos pés, né? Para finalizar E daqui a pouco a gente volta aí já fazendo a pintura Do nosso tripé, beleza? Bom, pessoal Agora a gente vai dar início aqui a pintura do nosso tripé Colocar aqui a máscara Para evitar que um pouco cheio da tinta Aqui com esse spray, né? Preto fosco Eu vou estar utilizando aqui na pintura E também vou estar usando aqui essa luva, né? Luz de proteção aqui Para ajudar Luz de proteção aqui E aí 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 Bom pessoal, está aqui pintado o nosso tripé Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como ficou a finalização Bom pessoal, já com o nosso projeto aqui já pronto Vocês podem ver, já está pintado com preto fosco o acabamento E agora eu vou mostrar para vocês com a sapata do celular Como é que fica Essa sapata aqui, encaixa o smartphone Vou mostrar para vocês aqui Super prático, encaixado aí na sua sapata E agora vai colocar aqui o aparelho celular Aí você regula aqui, pode baixar toda Você pode aumentar também Você pode estar virando também aqui a lateral E é só gravar, beleza? Lembrando que esse tripé foi feito exclusivo Para a gente colocar a nossa luminária, a nossa softbox E no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês Como fazer o gimbal, aquele que dá o movimento Certo? Aí para estar gravando com o celular, tá bom? E agora a gente vai colocar A nossa softbox caseira também Inclusive vou deixar aqui o link no card aqui Para você conferir aí Como fazer uma softbox caseira Gastando bem pouquinho E tendo uma qualidade aí Bem legal na sua iluminação, tá certo? Vou colocar aqui a mini Que eu estou utilizando aqui a outra E aí a gente vai encaixar aqui No parafuso Vamos estar utilizando aqui uma porca, né? Borboleta E aí está aí a nossa softbox, né? No jeito Com tripé caseiro Tudo caseiro, viu gente? Vou deixar na descrição O link dos materiais aí Que foi utilizado Para fazer esse tripé caseiro E também O link aí do vídeo, né? Da softbox, tá bom? Aqui você pode estar regulando Botando no médio E no alto, né? No máximo aqui Legal, né gente? Então lembrando que se o vídeo For útil para você Já aproveita aí Para se inscrever no nosso canal Para ativar as notificações E se você fizer esse projeto E te ajudar Já volta aí no vídeo E comenta, tá bom? Então a gente se vê No próximo vídeo Com mais novidade Valeu! Tchau, tchau!